O robô interativo do Canal DJ traz novidades e conteúdos pra você. Eu sou o robô do Canal DJ. Ajude a escolher o nome do novo integrante da família Canal DJ. Pra votar é muito fácil. Acesse o Facebook do Canal DJ e mande uma mensagem em box com a palavra VOTAR. Interaja com o nosso robô e escolha um entre os três nomes. Eu sou o robô do Canal DJ. Participe e ajude o canal, que transmite o som que você vê. Canal DJ. Tchau, tchau.